Um jogo bom é um jogo que atualiza constantemente, e como a gente pode ver está rolando finalmente o evento de Halloween do Runescape, que está pedindo para se direcionar ao nordeste de Lumbridge, vai ter um noob que vai precisar da nossa ajuda, ele não está pedindo item de graça, você vai receber prêmios, o importante é isso, com certeza vai ser aqui. Beleza galera, esse evento de Halloween vai ser iniciado bem aqui, castelo de Lumbridge, passa a ponte, sobe, a esquerda das vacas, vai estar aqui, aqui vai estar o Snail Neck, não sei quem, que bicho é esse? Bom, vamos começar então, vamos ver o que o cara quer, ei, o que está acontecendo? Não, o cara já está mandando eu ir embora, estamos guardando prisioneiros, quer ser capturado também, pô o que o cara fez para merecer isso? O Cisioneiro matou a gente, agora nós somos fantasmas, estamos mortos e queremos vingança, vai embora, senão você vai fazer companhia do Cisioneiro, vou falar com o outro, para de nos incomodar, Epic Major, ah, eles são doblins cara, doblins, vamos lá. Logo de cara eu já vi que tipo assim, é um level 3, que está tipo upando, matando os goblins, tá ligado? Olha lá, o cara acabou de sair do tutorial Ais, né? Seja bem-vindo, tá? Vamos ajudar o cara, velho, pô, o cara tem que upar, mano. Sim, mano, vamos ajudar, velho. Agora a gente tem que ir lá falar com alguém em Lumbridge, para descobrir tipo uma maneira de salvar o Joe, velho. Fala com o cara Volta pro castelo E vamos conversar com alguém no castelo Não sei se tem que falar com os caras aqui Não, é dentro do castelo Vamos seguir a multidão A multidão tá aqui Gostado, cara Fala com o raiz Fala, beijo Vamos tentar falar com alguém da igreja O cara foi capturado O cara foi capturado Bom, fala pro padre E vamos tentar falar com mais alguém na área O cara falou Vamos conversar com o pessoal aqui Fala com o mole O cara foi capturado O cara foi capturado O cara foi capturado Vamos voltar a falar com o cara Conversamos apenas com o cara aqui Na entrada de Lambret Com o padre E com o Bob Vamos voltar pra pegar mais informações Com o prisioneiro Segamos aqui Falar que você pegou Algumas novidades O cara falou O cara falou que tá level 15 O de coaching Os caras aparentemente Tão fazendo pegadinha Vamos voltar a falar com o Goblin Vamos fazer uma pergunta pra ele Que arma ele usou Pra te matar Head Dragon Hammer Vamos falar com o outro Vamos voltar a falar com o cara Sentiramente esse cara Tão louco Tão de pensar igual goblins Tão de pensar igual goblins A gente vê que não vai ter que se vestir igual ele Se ele me deu uma faca, vamos voltar para Bob House, é isso mesmo, vamos voltar para o Bob e ver se a gente consegue montar uma roupa de golpinho, para o cara poder escapar. O Bob e ver se a gente consegue montar uma roupa de golpinho, para o cara poder escapar. Aqui galera, do lado do Bob ele vai ter a cama, pega umas porcarias, conseguimos montar aí galera, veste a roupa, não sei se precisa tirar tudo provavelmente, estamos tecnicamente igual eles agora, vamos falar com alguém, está acabando a minha mão velho. Agora vamos tentar conversar, vamos falar direto com o cara primeiro, para ver se a gente consegue continuar aí. está aí. Beleza, acho que vamos tentar fazer o cara escapar agora, vamos conversar. aqui nós é alto igual uma árvore. Estamos nos passando como se alguém tivesse matado a gente. na verdade são dois goblins metendo um louco cara, que louco. Ih, vai ter três questões para a gente provar que a gente goblin. Vamos lá. Qual que é a arma mais poderosa do mundo? Um Goblin em meio, velho. Dois goblins estão tendo diferenças de questão. Qual que é a melhor maneira de resolver? Vamos lutar, mano. Tá certo. O que que a gente faz quando humanos matam nossos amigos e nossa família? Coloca ele na prisão, velho. Beleza, provamos que a gente é goblin. Falou para a gente roubar uns caras lá em Lambert. Namaste. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Mano, agora a gente precisa ir botar fogo no negócio pra tirar a atenção da galera Pra gente conseguir roubar algumas coisas aqui Olha o que o Goblin tá pedindo, esses bando de noia Falou que tem um saco aqui que dá pra gente botar o fogo pra distrair eles Agora a gente só precisa achar o bagulho, aqui Vamos ter que plantar isso dentro do General Store pra gente poder roubar Antes a gente só precisa achar o que a gente vai necessariamente roubar Vai ficar lá em cima Provavelmente aqui É, bã-bã Tá, e agora? Start Watch Então galera, pega o bagulho aqui Vamos plantar, a hora que tiver... que a fumaça estiver cobrindo o General Store A gente pega e rouba... esse vidro aqui 3, 2, 1... Galera Hehehe Vamos voltar lá agora Entrega pro Goblin Tamo quase lá, hein Sim, roubamos teu item, seu Noia O cara falou pra gente cuidar do prisioneiro Ele vai liberar Não deixa o prisioneiro escapar Porra, acho que deu certo, hein Mad Melvin Ah, lá a história O cara vai matar eles Não me goble Man, LOL Meu Deus, velho Salvamo o cara, galera O cara Ganhamos um monte de coisa aqui Aí sim É isso aí galera Se inscreve no canal E valeu Ah, antes né Deixa eu só mostrar pra vocês o emote Hey Hehehe O Scary Nossa, muita coisa, cara Show de bola Até mais Falou Tchau Tchau